A esposa, Rosiana Lima Verde, um casal muito jovem, já fazendo música, participando de festivais na região, fazendo promoções culturais também. O próprio Allenberg criou o chama. E o Allenberg é o diretor da Fundação Casa Grande do Nova Olinda, um dos projetos sociais mais belos do país. Quem conhece, hoje até tem visita cultural à Fundação Casa Grande da cidade de Nova Olinda. Já ganhou prêmios internacionais, recebeu recursos para implantação de rádio, de televisão, de escola de música, de tudo. Tem de tudo lá para a juventude, lá em Nova Olinda. É uma coisa impressionante. E ele é, de fato, essa pessoa maravilhosa que se entregou à cultura em toda a sua vida, fazendo, através da música, através das artes, através das promoções, do gerenciamento de programas socioculturais tão maravilhosos como ele tem lá na Fundação Casa Grande. E aqui em Juazeiro tem a Rádio Centro, há muito tempo também, muito identificado com a cidade de Juazeiro do Norte. E foi uma boa pedida do Arnon para a Secretaria de Cultura daqui da cidade de Juazeiro do Norte. Aliás, temos aqui, Alemberg, o nosso querido ouvinte, o Jota Farias. Pergunta ao secretário pela programação da Semana do Padre Cícero, e que está desejando a você muito sucesso. E, se possível, ele deixar com você o contato dele, porque ele precisa falar com você, o nosso grande Jota Farias. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião no SESC, com a comissão que está fazendo o simpósio do Padre Cícero, o simpósio internacional e o SESC. Então, nós já estamos trabalhando nessa programação, onde o SESC está entrando com toda a programação cultural, junto também com o município e também a Universidade Regional do Cariri. Então, nós vamos integrar, porque, coincidentemente, está acontecendo, na mesma época, o simpósio desse ano, desse evento, que já é o evento tradicional em Juazeiro. Então, vem ser muito legal, porque vem unir a programação cultural à programação científica e literária. O Fábio Grangeiro, do Parque Bulandeira, lá em Barbalha, querido Fábio, um grande abraço para você, Fábio. Ele sugere uma noite da cultura na festa de Santo Antônio em Barbalha. Muito bem sugerido. Na época que a gente estava na prefeitura, durante as festas de Santo Antônio, sempre antes dos shows artísticos, das grandes atrações, a gente levava os grupos folclóricos para ser apresentada, os 55 grupos folclóricos que tínhamos, que temos lá na cidade de Barbalha, se apresentavam, alguns aqui de Juazeiro, outros do Crato também, a gente sempre tinha isso. Mas o Fábio sugere uma noite de cultura, muito bem sugerido pelo nosso Fábio. E o Francisco Tavares, do Crato, sugere que sejam feitos eventos culturais envolvendo o Triângulo Crajubar. Acho isso superinteressante. É muito interessante, João, isso aí, porque é o seguinte, uma das coisas que a gente está sugerindo, assim, em relação a que seja feito aqui, é a integração do metrô de superfície como um centro cultural sob trilhos, que a gente possa integrar. Nós temos o seguinte, nós temos a estação do Crato, nós temos a do Juazeiro, e nós temos o Marquise Branca no meio deles. Nós temos várias estações de Crato para cá, que pode ser usada como espaço de intervenção cultural. Então, um trem como esse que você já teve na Europa, você sabe que os metrôs, eles são espaços de exposições artísticas, né? Todo dia eu estou na Europa pelo Google Earth. Pois é. Eu nunca fui à Europa. Nunca fui na Europa. Nunca. Rapaz, pois, a sua cultura é profundamente mais profunda do que... O que não remete a isso? Outro dia eu estava praticamente dentro do Museu de Louvre. Já essa semana eu estava com o Alisson, por exemplo, eu tocava e a gente estava vasculhando algumas coisas no Google Earth. Não é que... É preciso a gente... Se eu não conheço pessoalmente, se eu nunca fui lá, essa que é a verdade, não adianta mentira, eu nunca fui mesmo. A gente tem que conhecer, pelo menos, virtualmente, não é? Eu nunca fui. Às vezes eu me coloco no lugar do pedestre, lá em frente à Casa Branca, lá em frente à Torre Eiffel, eu me coloco no lugar do pedestre. O Google Earth já tem essas ferramentas maravilhosas, não é? Aí, como eu digo assim, né? Eu nunca fui me levar, né? Então, o seguinte... Então, a gente vê muito isso, como o metrô de superfície, o metrô como esse, ele pode ser um centro cultural, ser aproveitado, como um espaço onde a gente possa fazer... Você vê uma amostra Sesc dessa, que você possa estar na estação do Juazeiro, numa programação, e de lá ir até a estação do Crato, que está havendo também dentro de uma mesma programação. Eu acho que esse trem, esse metrô de superfície, ele é muito importante para se integrar a essas cidades. É uma pena que o trem não vá até a Barbalha, né? Para integrar essas três cidades, mas que pode ser... Eu acho que o verdadeiro centro cultural da região do Cariri, eu acho que parte a partir dessa integração, onde esses patrimônios históricos, eles estejam ligados através de uma condição de circulação. Porque se eu estou fazendo uma produção lá na estação do Crato, e coloco uma mesa de som, eu coloco dentro do trem, ele vem até a estação de Juazeiro, e dentro mesmo do trem pode ter intervenção com artes plásticas, com mostra de vídeo nas TVs dentro do trem. Então, a gente pode fazer um tanto de coisa, fazer esse trem ser mais um trem cultural, antes de ser chamado de elefante branco, antes de ser chamado de uma coisa supérflua na região. O nosso Hudson Jorge, um grande abraço para o Hudson, ele lembra que estão sendo feitas também reuniões com segmentos artísticos, de artes cênicas, artes plásticas, música. Um primeiro momento, um momento de catalogação, um primeiro momento de conhecimento maior da realidade, não é? O secretário Allenberg. E também o nosso querido Bruno Moraes, diz que João Lembre é o Allenberg sobre o escritório cultural da Secult, que será instalado no Crato e que será uma ferramenta para o Cariri, que terá Dani Dijade como coordenador. Já é uma boa, não é? É, já. Nós já tivemos reunido, eu e o Fabiano, que é o secretário de cultura do Estado, e ela, e nós estamos justamente alinhando essas coisas. Porque quando se pensa nessa coisa do trem, do metrô de superfície, tem que se envolver a Secretaria das Cidades, tem que se envolver a Secretaria de Cultura do Estado. Muito bem. Concordo com o convidado e me preocupo com nossos grupos de cultura popular, porque os grandes eventos estão engolindo os verdadeiros representantes do nosso folclore, como bandas cabaçais, reisados, laprinhas e etc., nos diz aqui o nosso querido William Fou, lá da cidade de Barbália. Um grande abraço para o nosso querido William Fou. Daí a gente tem, é pensado no Marco Jussier, que é um terceiro da cultura aqui, que fica próximo desses bairros, onde tem os maiores grupos de tradição, onde está a maioria dos grupos de tradição de Juazeiro, onde lá seja um espaço onde a gente possa reunir esses grupos e fazer um trabalho com eles. Eu estive na UNB, na Universidade de Brasília, conversando com o José Jorge, que é responsável pelo trabalho que está sendo feito, onde o mestre, ele possa ter um honor de saber para selecionar em universidade, esse mestre da cultura popular, como um doutor. Então, a gente tem que criar, João, só elementos, tem que ter, ao invés de ficar só vestindo o grupo, mas criar elementos que eles possam também fazer não só essa parte de apresentação e ganhar aquele cachê, mas que eles também sejam aproveitados o saber dele para a academia. É verdade. O Tal Maturgo, de Missão Velha, um grande abraço para você, querido Tal Maturgo, está lembrando o Festival Regional da Música Popular, que já houve Missão Velha, bacana. Lembro sim também o Festival Regional da Música Popular de Missão Velha. Um grande abraço para você, Tal Maturgo. E o Deberto Carioca, da Associação Nova Nazaré aqui em Juazeiro, pergunta ao Alain Bergres se a secretaria está aberta a fazer parceria com as associações. Sim. Nessas reuniões que nós estamos fazendo setoriais, nós vamos chamar, já foi feito com o teatro, e agora nós vamos fazer com a próxima reunião com o pessoal da área de cinema, de fotografias, e, consequentemente, nós vamos chamando esses segmentos para conversar, para ouvir eles, na realidade. O Ripamar Xavier, aqui de Juazeiro do Norte, pergunta pelo Joá Forró, e também ele fala do Marcos Lucía que você acabou de falar. E o ouvinte que também não se identificou, parabeniza o secretário Alain Bergres, que em dia se pergunta pelo Joá Forró. O Joá Forró, eu considero o Joá Forró como uma fruta que você compra e como só uma parte e joga outra fora. Porque é o seguinte, porque o Joá Forró, ele tem um perfil, quando foi criado, de ser uma contracultura em relação a essa coisa do conteúdo do forró nordestino original. Ele tinha essa coisa de resgatar essa coisa do que a gente ouvia com o Nando Cordel, com o Luiz Fidelos, com o Fábio Carneirinho, com o Luiz Gonzaga, que é o pai mesmo da tropa, como se diz, né? Então, o que é que acontece? Ele é feito só os shows. Mas, por exemplo, vem o Maciel Melo aqui e não tem uma palestra sobre a música dele, uma conversa sobre a música dele. então, é importante, já que essa música, ela traz um conteúdo diferenciado de que é só essa música para vender, que está aí, que traz um conteúdo embutido nela, que esse conteúdo seja debatido. Então, que a gente possa ter o Joá Forró, mas, por exemplo, mais às tardes, esses compositores, esses músicos, estejam nos espaços conversando sobre a poesia, sobre a música dele, com as escolas, com as pessoas da cidade, sabe? Então, eu acho isso, eu fui chamado para um evento, um festival de música em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e eu disse, olha, vocês aqui só estão fazendo shows, os artistas passam disso sem ter o que fazer, entendeu? Então, a gente precisa fazer debates, debates, porque, mais uma vez, João, eu digo, a crise brasileira é de conteúdo, a gente precisa, a gente precisa, nesse momento, valorizar esse conteúdo da poesia, da música brasileira. É, a cultura não é uma coisa meramente expletiva, não é uma coisa meramente dispensável na vida das pessoas. A cultura está na vida das pessoas, e quanto mais as pessoas se apropriarem do seu conhecimento, da vivência cultural de suas regiões, a vida dessas cidades será muito melhor, né? E esses agentes culturais, eles são de diversas formas, o artesão, o compositor, o poeta, o escritor, o músico, o compositor, o instrumentista de todas as formas, até mesmo figuras populares, não é? Que não fazem arte, mas que são tão, não diria excêntricas, mas que são tão características, que fazem parte da cultura local. Não é? Eu me lembro que, no passado, até pessoas que eram consideradas doidos na rua, eram os artistas da cidade. Incrível. Eu até escrevi uma, acho que foi em 1998, eu escrevi para o jornal do Cariri, eles colocaram em duas páginas inteiras, doido era artista no Cariri, não é? Nas décadas passadas, não é? Em que eram, provavelmente, as pessoas mais conhecidas da cidade, não é? Isso foi uma cultura antiga, uma cultura antiga que tinha essas pessoas, muitas eram ajudadas pela população. Enfim, hoje são, são as mais diversas manifestações culturais, elas não são apenas estilizadas, não é? Tal do forró, por exemplo, estilizado, que hoje faz muito sucesso, a gente não pode condenar também, porque gera emprego, gera renda e tudo, mas tem que separar, discernir o que é uma coisa, o que é outra, bem. Aliás, o secretário Heliberg, a nossa ouvinte Aurineide Almeida, do bairro Triângulo, pede um projeto para quadrilhas juninas. São espetáculos bonitos, não é? E são fruto de uma cultura regional também, muito acentuada. E aí, João, uma coisa que é interessante, assim, o que eu vejo, aquela coisa que a gente está falando do evento, da cultura e do evento, que a secretaria e a gente não ser vítima dos eventos, de virar vítima dos eventos. Você pega um Juá Forró, que ele tem um orçamento maior do que o orçamento da Secretaria de Cultura do ano. Está compreendo? Então, isso é muito importante. Então, assim, tem Juá Forró? Tem. Mas a galera do rock, a galera desse evento, como esse aqui, que é Exponime, então, as várias, tem gente no Juazeiro fazendo cinema, tem fazendo animação, tem fazendo muita coisa. Então, por que priorizar só um evento com a maior parte do recurso? Está compreendendo? Porque a gente não democratizar o dinheiro da cultura e atender a outras tribos, atender a outros segmentos, como a galera do rock, está entendendo? A gente, da literatura em quadrinhos, que tem aqui em Juazeiro, o pessoal que faz quadrinhos. Eu acho que essas conexões são super importantes. Por exemplo, nós temos dois festivais de quadrinhos em Portugal que fazem conexão com a gente já faz tempo aqui. Então, é importante que a gente pense em fazer arte aqui, mas pense também em que essa arte ela chegue em outra... É como dizia aquela frase, Pernambuco falando com o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso também. Por exemplo, um artista como o Fábio Carneirinho que está aqui, fazendo coisas aqui, mas muito antenado no que a nossa música pode dialogar fora do Brasil. Ele já fez discussões pela Europa de muito sucesso, mostrando que é possível, que é possível mostrar a nossa cultura lá. Bom, secretário Liberi Quintins, o nosso querido Leite, do Senai, os professores, excelente escolha do Arnon para a Secult. Desejo sucesso a Ollenberg e que tem muita competência e pode fazer um grande trabalho na cultura tão necessária ao Juazeiro do Norte. E também a professora Glória, ex-secretária de Cultura aqui, o nome foi muito bem escolhido, a cultura ganhará muito, pois trata-se de pessoa competente. Está vendo aí? deu ibope aqui no Jornal da Tati. Eu estou preocupado. Preocupe-se em fazer o que sabe, pode ter certeza que busque apoio, busque apoio, não faça da sua secretaria um mero apêndice da Prefeitura, faça-se protagonista desse trabalho, porque você tem uma espécie de unanimidade, todo mundo quer bem a você, você sabe, secretário Allenberg e nós estamos aqui para acompanhar o seu trabalho, para cobrar o seu trabalho, cobrar ações e, sobretudo, acompanhar o seu trabalho e contribuir com a divulgação desse trabalho. Creemos que a nossa contribuição poderá ser essa, na orientação de alguma ou outra sugestão e também no acompanhamento do seu trabalho à frente da Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte. Aliás, o Everiano Ribeiro também, e eu acho isso fantástico, a sugestão do Everiano Ribeiro aqui do bairro Sallesianos, uma escola de música aqui em Juazeiro do Norte. É muito bom isso, é muito boa a escola de música. O ex-vereador João Borges, que foi o mais votado e apoiou o mais votado dessa vez, mandou um abraço para o secretário Allenberg que diz. E o poeta Hernani Tavares, ele lembra que Allenberg em 84 lembra de Allenberg em 84 na passagem do cometa Halley. Mas foi, o Allenberg ainda tem cara de menino até hoje, viu, querido Hernani Tavares. E ele pede uma força também para as quadrilhas juninas. Bom, secretário Allenberg Quintins, obrigado pela sua vinda aqui, primeira vinda aqui ao nosso Jornal da Tática. tem mais uma mensagem, parabenizo a professora Lucinha, parabenizo o secretário por sua bagagem cultural. Ele gostaria de saber se é possível trazer a banda para as festas de padroeiro das nossas comunidades do município. Seria uma forma de incentivar os nossos jovens. Professora Lucinha, estou com você, viu, professora Lucinha? Sim, inclusive já renovamos o convênio com a banda, para que a banda continue o trabalho que ela está fazendo, faz com muito gosto isso aí. essa banda quando ela veio aqui um dia, ela veio aqui, tocou nos estúdios aqui da FM Patrícia. Foi um sucesso tão tremendo que você nem queria saber, viu, Allenberg? Depois disso, o pessoal ficou requisitando bastante a banda e é um show mesmo. João, eu não gosto muito de falar assim, eu tenho essa dificuldade de falar do que estou fazendo, sabe? Eu acho que é o seguinte, eu acho que na realidade o que a gente está fazendo, embora ainda nem seja a secretaria, mas é muito pouco, não é nada. e eu acho que o que tem a se fazer pelo Cariri é uma coisa tão grande assim, que por mais que a gente puder fazer, ainda a gente fica devendo, né? Mas assim, o meu empenho desse amor que eu tenho pelo Cariri, de que as coisas aconteçam aqui, é uma coisa, não é de Juazeiro, não é de Barbalha, não é de Crato, não sabe? É uma coisa minha mesmo, minha vida é essa daí. O que eu puder contribuir para que as coisas elas venham a ser feitas aqui, eu vou fazer de coração. Também o Soares do DETRAN, que já foi até coordenador de banda marcial aqui em Juazeiro do Norte, o Soares também fala desse trabalho, de bandas de música, banda Padre Cícero, dando continuidade às apresentações, resgatando cultura e tudo. E também temos aqui, por último, uma mensagem do Petrúcio Amorim, não é? Boa tarde, João e equipe, ótima ideia essa de mostrar o artista e não só as músicas. Queria muito curtir aqui em Juazeiro um show do Marcel Melo, do Patrício Amorim, do Flávio José. Parabéns à administração pela escolha do secretário Alenberg. O que disse? Olha aí, nosso querido Petrúcio Amorim, um grande abraço. Aliás, não, o show do Petrúcio Amorim, nosso querido ouvinte que está mandando aqui. a nossa querida ouvinte, não, 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 é o nosso querido ouvinte, né? Eu acho que é o, você é o Alcélio? Eu acho que é o nosso querido Alcélio, não é? É, eu acho que é, é o Alexandre. É, o Alexandre, um abraço para você, querido Alexandre. Bom, Alenberg, quem diz, a gente passaria a tarde inteira falando sobre cultura, sobre sua trajetória, sobre suas ações, seu pensamento à frente da Secretaria de Cultura do Juazeiro do Norte. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, secretário Alenberg, quem diz? Grato por me receber. E aí